salve salve galera no youtube tô passando aí com esse vídeo pra mostrar pra vocês aqui mais uma amostra que eu concluí fiz duas foi uma trabalhada aí arretada mas a gente fica satisfeito quando o resultado é é bom nós ficamos satisfeitos com o serviço então é isso aqui ó essa é uma amostra que eu fiz esse dia de uma trabalhada parte dessa garota fiesta e fiz essa daqui eu vou colocar no lugar vocês virem eu montando ela está aqui essa garotona meleira aqui de tinta vermelha comenta aí deixa teu like compartilha divulga com os amigos que isso aí fortalece me incentiva a fazer vídeo mal apareço fazendo vídeo mas sempre tô aí fazendo presença quando apareço por aí então esse é um vídeo aí eu fui colocar aqui o meu se dá pra ver vale sobrenome brico assim fica melhor acredito que brico pra constar que foi uma obra minha tá aqui a brito marcado e registrado então é isso aí vou montar essa amostra aqui pra vocês verem e mostrar o resultado ficou um serviço bem feito a solda bem preparada aqui ó preencher a solda ficou bem bem organizada e é isso aí quando o resultado fica satisfatório a gente fica feliz não é verdade tá aí ó mais uma amostra a verdade duas né no canal já tem um aí a primeira que eu fiz vou organizar direitinho pra fazer a montagem dessa pra vocês verem que não tem muita coisa tem né bicho de sede cabeça não só organizar aqui um garotão vou olhar o alinhamento do do parafuso tá aí conectado se vocês gostaram do do meu serviço comenta compartilha deixa teu like a coxa também tá coxa Dei uma pausazinha aí no vídeo Que a minha vizinha chegou aí Perguntando Fazendo umas perguntas Aí É isso aí Tá aí Isso aqui tudo com resto de material Material que ia ser jogado fora Resto de material Tá aí Virou uma ferramenta de trabalho Bem feita e preparada Essa garotona aqui é do meu amigo E professor Aprendi muita coisa com ele Acaba a nota 10 Inteligente, inteligente de verdade Prendi aqui esse garotão Pra vocês verem Aqui ó Aqui ó A água tá curta Tem que apertar Se quebrar Ficou aprovado não Tem que apertar e mostrar que ficou É apertado Qualidade Aí a peça já tá presa Já podemos fazer os cortes necessários E é isso aí Com resto de material Uma amostra bem feita E de qualidade Então fui Comenta Compartilha Deixa o like Que isso aí Nos incentiva a fazer Mais vídeos E mais vídeos Então fui E até a próxima E aí E aí E aí E aí